Bom dia parceiros, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam todos bem e hoje eu vou fazer mais um vídeo aqui mostrando para vocês aqui a evolução dessa obra, tá bom? A gente começou ela por etapas, tá? O proprietário aqui nós fizemos essa obra por etapas, né? Primeiro nós fizemos o muro, fechamos o muro, segunda fase foi fazer a base dela todinha, né? O baldrame e nós estamos numa terceira fase que é a alvenaria, né? E já o contrapiso. Então nós já fizemos a alvenaria, já chapiscamos ela por dentro toda, fizemos todo o contrapiso da casa, né? E agora a partir da semana que vem, se der tempo, então na primeira semana de janeiro, se o senhor permitir, nós já vamos começar a fazer o telhado dessa casa, tá? Essa casa vai ter um telhado de quatro águas, né? Ele vai ser um telhado com quatro águas, tá bom? Uma parte vai ser para frente, uma parte para trás e duas para as laterais. São quatro águas essa casa vai ser, vai ser um telhado colonial, né? Vai ser um telhado colonial de madeira. O proprietário aqui optou em fazer um telhado ao invés de fazer laje, né? Porque é uma casa bem ampla, né? Os colegas aí, os parceiros aí que acompanham no canal, já viram essa casa antes, né? Na evolução dela. Então é uma casa bem ampla, uma casa muito boa. E hoje eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho, tá? Da obra, né? Que ela já está toda a parte, né? De concreto, né? Que a gente chama de contrapiso, né? Já está toda pronta, tá bom? Aqui a sala, né? Uma sala ampla, uma sala bem, bem generosa mesmo. E aqui também, a sala de jantar junto com a cozinha, tá? Dois ambientes aqui, cozinha, sala de jantar e sala de estar. Ali atrás vai ter, aqui atrás vai ter a área de serviço, tá bom? Aqui vai ser a área de serviço. A gente não fez o concreto dela porque aqui vai ter parte hidráulica, tudo, né? A gente não quis fazer o contrapiso dela por causa disso. Aqui vai ser as fossas e tudo, né? E aí a Vânia vai mostrar para vocês aí um pouquinho agora, né? Dos outros ambientes, os quartos e tudo, né? Mostrando para vocês a evolução dessa obra aqui, tá bom? Como eu já falei antes, ela já está toda chapiscada, né? E isso aqui é a preparação para o reboco, tá bom? Aqui é uma suíte, tá? Uma suíte. Ali é o banheiro da suíte, né? Como lá naquela parte, igual da parte lá da cozinha, que eu mostrei para vocês lá do... Como é que fala? A parte da área de serviço que não está concretado, é concretado, é porque aqui vai hidráulica, né? Então onde vai hidráulica, a gente vai fazer hidráulica semana que vem, aí depois que a gente vai fazer o concreto, tá bom? Essa aqui é a primeira suíte do imóvel. Aqui é um quarto, né? Um quarto normal, um quarto sem suíte, né? Um quarto simples aqui, é outra suíte, tá bom? É a segunda suíte do imóvel. Como vocês podem ver também, o chão também ainda não está com concreto, exatamente por causa da parte da hidráulica, né? Que já vai ser a próxima etapa dessa casa. Vai ser feita a hidráulica de toda ela, dos banheiros, da cozinha, da força, enfim, toda a parte da hidráulica dessa casa, né? Aqui vai ser uma área de ventilação ou um jardim de inverno, né? Muitas pessoas chamam jardim de inverno, uma clarabóia, enfim, uma área de ventilação aqui na casa. Aqui é a terceira suíte do imóvel, tá bom? Terceira suíte, essa suíte aqui ficou bacana, que ela vai ter duas janelas, tá vendo? Ela vai ser bem ventilada, o proprietário aqui optou em colocar duas janelas pra ficar um quarto bem arejado, um quarto bem bacana e lembrando que é uma suíte também, né? Aqui é o banheiro social, um banheiro bem amplo, né? E mais uma vez tá com, sem um contrapiso por causa da parte da hidráulica, a gente vai fazer semana que vem. E aqui é o outro quarto, tá? Então essa casa, ela tem três suítes, né? E dois quartos, então total aí somando cinco dormitórios, né? E também com cinco banheiros, tá ok? São três suítes, né? E dois dormitórios, a câmera minha ali tá me chamando atenção. É que ele falou errado. Eu falei como? Você falou duas suítes e eu assumindo dois quartos, alguma coisa assim. Não, então me desculpem aí, são três suítes, tá? Três suítes e dois quartos, né? Total aí quatro, cinco dormitórios. É porque tem muitos quartos. São cinco banheiros também. Nossa, e vai ficar muito bonito, né? Porque tem essa sala aqui, nossa, quando tiver pronta essa casa vai ficar linda. Aqui é a sala de estar, né? E aqui é a de jantar e a cozinha. Nossa, foi muito bem distribuído, né? O arquiteto fez uma coisa bem bacana. E vai ser bem ventilada, tem corredores. Aqui tem duas janelas também. Duas janelas. A porta é bem ampla, a porta ela tem dois metros de vão livre, né? São dois metros aqui com dois metros e dez, que é a altura padrão, né? Dois e dez, tá? Enfim, então é isso aqui. Essa aqui é a evolução dessa obra, né? E lembrando sempre, né? Os parceiros aí do canal, graças a Deus, né? Graças ao Senhor Jesus, a gente tem tido bastante contato, tá? Principalmente desses vídeos do YouTube, né? Muito contato de pessoas, inclusive de São Paulo, do Rio de Janeiro, de outros estados que estão querendo vir para o Nordeste, estão querendo mudar para o Nordeste para buscar aí uma vida mais tranquila, né? Que nem os parceiros aí do canal que acompanham o nosso canal, sabe? Que nós, né? Eu, a Vânia e as nossas filhas, nós moramos 25 anos em São Paulo, né? E nós tínhamos o sonho de voltar, de vir para a nossa terra e o pessoal que acompanha o canal conhece a nossa história, né? Então, muita gente tá querendo voltar ou simplesmente mudar. Às vezes nem é daqui, né? Porque normalmente quem é daqui quer voltar, né? Mas tem muita gente que não é daqui e mesmo assim eles querem procurar uma qualidade de vida melhor, né? E eu vou falar para vocês, sem medo de errar, tá? Maragogi, tá? Eu tô falando daqui de Maragogi, não falo do estado, mas falo de Maragogi, tem sido uma ótima opção para quem tá procurando uma qualidade de vida melhor, né? O pessoal que tem aí a vontade, o desejo de tá procurando uma qualidade de vida melhor, tem procurado muito aqui essa região, né? Então, eu super indico aí Maragogi como uma opção aí para você construir a sua casa, ter a sua qualidade de vida aí melhorada, tá bom? Eu quero falar para vocês o seguinte, né? Tem muita gente entrando em contato conosco falando a respeito de obras e nós vamos deixar o nosso contato, né? Ou na tela aí do seu celular, do seu computador, da sua televisão, vai aparecer na tela aí e também na descrição eu vou deixar o nosso contato aí, tá? Se você quiser estar construindo a sua casa, fazendo a sua reforma, né? Nós estamos aí à disposição. Como eu sempre falo, nós temos uma equipe bem bacana, né? Nós temos pedreiros, temos eletricistas, temos carpinteiros, né? Que mexem com telhados e tudo, pintores, enfim, nós temos a capacidade, tá bom? De te entregar a obra do zero na chave, tá bom? Graças a Deus, vocês que têm acompanhado o canal, tem aquela obra lá na frente, tem as casas que nós já construímos também, que já está aí no canal. Enfim, dá uma pesquisada aí que você vai ver as obras que nós já realizamos e graças a Deus tem dado muito certo, tem os clientes satisfeitos, né? Isso que é o mais importante, como eu sempre falo, é o cliente satisfeito, né? Tá bom? Então é isso aí, para o vídeo não ficar muito grande, eu agradeço a todos vocês aí do canal. Muito obrigado pelo seu joinha. Se você não é inscrito, né? E se você gosta dos conteúdos do nosso canal, Claudemir e Vânia, né? Engraçado, só mudando um pouquinho de assunto rapidinho, né? Nós gostamos muito de fazer vídeos viajando aqui pela região, né? E às vezes as pessoas sentem falta da Vânia, né? Conversando, interagindo e tal, né? Muita gente comenta isso, pô, eu senti falta da Vânia e tal, né? Mas enfim, tá bom? Nós vamos fazer vídeos assim também, mas a gente faz os vídeos também aqui Das construções, né? Que é o que eu estou trabalhando agora A Vânia está trabalhando aí com casas para alugar É, gente, porque assim, ele trabalha com construção civil Então se você tiver alguma reforma Ou se você quer comprar um terreno e posteriormente construir uma casa Ou algum comércio Você pode estar entrando em contato com ele Que ele vai te ajudar no que puder Às vezes até te levar em alguns lugares, né? Onde tem terrenos, loteamento e tudo mais E eu trabalho na parte de locação de imóvel para a temporada Então se você quiser vir passear aqui em Maragogi Conhecer o Caribe Brasileiro E você quer trazer toda a sua família Ah, ele vai me filmar Ai, gente Então, ó Eu trabalho com casas para veraneio Aí se você quiser conhecer Maragogi Se você quiser trazer a sua família Eu tenho casas, elas são todas mobiliadas Tá? Tem televisão, geladeira, fogão Garagem, tudo Então consegue acomodar uma família tranquilamente Tá? Aí se você quiser vir trazer a sua família Eu trabalho com locação de imóveis Aí você pode até colocar alguma mensagem aí no YouTube Eu entro em contato com você E vai deixar o contato também, né? Seu telefone também, né? Isso Pelo WhatsApp também Pelo WhatsApp, tá bom? Aí a gente conversa Se você quiser vir conhecer o Caribe Brasileiro Eu tenho certeza que você não vai se arrepender É uma das praias mais lindas do mundo É muito linda as praias daqui Tem terrenos aí no canal Você pode ver que Teve um vídeo que eu mostrei Que eu mostrei A praia de Peroba Que é onde a gente reside E a gente foi em Barra Grande Mas aí não deu certo, né? A gente foi em Barra Grande e tava chovendo Pense, gente Eu reconheci o caminho de Moisés Bem que tava chovendo Aí o caminho não apareceu, né? Mas a gente vai ter oportunidade De estar indo outras vezes Se Deus permitir, tá bom? E se gostou, deixa o seu like Porque o seu like é muito importante pra gente, tá? Porque quanto mais like O YouTube recomenda os nossos vídeos, tá? Então se você gostou Deixa o seu like Se não gostou, vai deixar também, né gente? Não tem problema, tá bom? Nós somos democráticos, né? Fazer que nenhum colega do outro canal Fala assim Deixe o seu comentário positivo Ou negativo também Os negativos a gente tira Deixa só os positivos A gente tira os negativos Só deixa os positivos, tá bom? É brincadeira, tá? Beijo Fique com Deus E obrigada Por você estar acompanhando Fique com Deus